E aí amigos, rapaz, como é que vocês estão? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um vlog. E hoje já começamos como? Eu vou ter que ir lá dar uma passadinha na casa da Ellen Magnus, né? Ellen Magnus, Ellen Rodrigues Magnus, pra quem não sabe o nome dela completo. Já pode puxar aí também o CPF, compra uma moto no nome dela. Então, é o seguinte, nós vamos ter que dar uma passadinha lá, porque a cabaça, né, tá passando mal. Então eu vou dar um pulinho lá pra ver qual que é a boa, né? Vou ver se ela vai querer ajuda, se também, sei lá, se ela quer ficar por aqui enquanto tá passando mal, porque ela é bem cabacinha, né? Ela foi comprar sushi de madrugada e aí com certeza comeu o peixe estragado. Então se a mina tiver pego, então fica só alimentar, amigão. Ah, o hospital não acerta. Vamos lá, vai, bananeira. Liga pra nós aí, meu. Oi. Opa, abre aí esse bote. Deu? Deu. Opa. Cadê? Oh, meu Deus, tá mortinha, mano. Come mais sushi aí, pô. Ah, não é culpa do sushi, eu sempre comendo o que aconteceu isso. Sushi da madrugada. Sabe qual foi o problema? Ah, qual foi o problema? Atrasou duas horas o sushi. Madrugada, né? Não foi na madrugada. Não foi na madrugada? Era dez da noite. Daí atrasou duas horas o negócio. E tipo, o outro tava uma delícia, que era cru. Só que o hot tava horrível, tipo, ele tava... Ele não tava crocante. Sabe como é que é? Ah. Daí eu comi alguns, nem comi todos e, mano... Ficou assim. Como se você tá enjoada, eu acordei mal, não consegui comer nada. Agora eu fiz uma banana e um pão sem nada pra comer. Sério? Quer sair pra comer? Bom, é melhor do que você comer uma banana e um pão, né? Não, Madrugada, eu não sei. É que tipo, eu ia fazer banana com o pão. Só com ovo. Só que a minha avó falou pra não fazer. É melhor a gente ir num lugar onde dê pra comer alguma coisa comida, né? Tipo, arroz fenômeno. Nossa. Nossa, o quê? Mano, que coitado. A única coisa que eu ia conseguir comer... Eu queria comer purê. Da tua mãe. Tem que comer arroz e feijão, mano. O que você tem que fazer? Então, você tem que comer marmita? Então, com arroz e feijãozinho agora. Seria bem. Se você quiser sair pra comer, eu não comi nada ainda. Então, vamos, né? Já atrasou live por menos? Sua saúde agora, né? Se você não comer comida, você vai daqui a pouco deteriorar ali. Vai lá, se troca aí. E deixa pra lá essa banana, mano. Tá aproveitando até o final das últimas bananas. Vai se trocar, vai, vai, vai. E aí? Vamos comer, que eu tô com fome. Vamos ter que ir no shopping, porque... Bom, tá orante bom aqui perto. Eu não sei qual é. Eu quero comprar maquiagem. Quer comprar maquiagem, mano? Eu perdi as minhas maquiagens. Tá trazendo uma galera diferente na sua casa, hein? Hã? Tá trazendo uns manos diferentes aí, mano. Tô nada. O Breno, o Bruninho, a Ana, a Alissan. O Breno usando maquiagem? Como assim, cara? Não. Ou o Bruninho. Eu acho que eu coloquei no... Sem querer, tipo... Como a gente... As mulheres vão se maquiar, elas se maquiam tudo junto. Alguma deve ter ficado lá. Eu perdi as maquiagens que eu mais gosto. É pra comprar de novo. Boa. Ainda bem que você não gosta de gastar, Fale. Ainda bem que eu fiz R$3.000 ontem e dormi. O quê? Eu fiz uma live e ganhei R$3.000 no Pix. Você sabia? Sério? Caraca. Isso foi bizarro. Aí agora você vai gastar o dinheiro todo em maquiagem. Não. Quais chance? Eu vou gastar R$200 no máximo. Tô brincando. Eu passando R$1.000. Eu vou gastar R$200 no máximo, Ellen, gastando R$1.000 e pouco. Vamos nessa? Vamos. Vamos nessa, malucos. Vamos nessa, malucos. Manda um beijo para o meu editor aí. Manda um beijo para os meus inscritos aí, mano. Os inscritos merecem mais beijos. Sim. Olha o meu pé, gente. Comprei o pé aqui do meu pé. Para com isso, cara. E aí, Uchiha, Ellen. Gostosa a comida? Ajudando a curar a dor de barriga? Não, era nem dor de barriga, era enjoo só. Ajudando a curar? Comer comida normal às vezes é bom, né? Mas eu tô comendo comida normal todo dia. Sushi é comida normal, Ellen? Não é. É, comida normal aonde, Ellen? Mano, você é insuportável. Eu falei coisas que eu não posso falar gravando, né? Mas tudo bem. O quê? Tá mandando risada aqui o bichão. Falei, tá grávida, mano? Tá enjoada ainda. Que grávida, cara. Você é muito chato. Eu já sei até quem é o pai. Quem? Né? Você é muito chato. Ainda bem que tem corte. Não é Felipe. Não é Felipe. É bom, né, caralho? Aí o editor não corta e beleza. Não, tá louco? Se ele não cortar, acabou tudo. Acabou nossa carreira. Acabou nossa carreira? Acabou nosso plano. Acabou. Nossa, foi o meu bolante. Bom, boa live. Valeu. Tô sem voz. Manda um beijo pro pessoal. Sai! Adeus. Tchau, galera. Tchau. Otaku, bom Ine Black pra você. Tchau, Ine Black. Valeu. Ela foi pra lá do Goku Black, em vez de falar Goku Black, falou Ine Black, mano. Muito bom. Ela me perguntou a história do Goku Black, em vez de conseguir falar Goku Black, falou Ine Black. Bom, agora eu vou meter marcha lá pra casa, porque já já eu vou sair pra jantar com meus amigos, né? Então, eu comi agora aqui junto com a Ellen, já anoiteceu já, mas daqui a pouco eu fico com fome de novo e vou sair pra jantar com os molequinhos. Inclusive, dentre eles tem o editor do canal Ine Games. Vocês conhecem o editor do canal Ine Games? Hã, se não, eu vou conhecer agora. Opa! E aí, gatão? Bom, agora eu tenho que me trocar rapidão e já saí de casa de novo. Beleza. Já tô pronto. Saindo de casa agora, depois da chuva parar. Choveu pra caramba durante o dia, moleque. Vou lá com meus amigos comer. Bateu um rango. Como tá tendo um evento, né, e tá todo mundo em São Paulo, tem amigo meu que eu nunca vi pessoalmente e eu nunca pensei que eu veria que está em São Paulo, hein, moleque. Eu não vou nem perder a oportunidade de zoar esse moleque pessoalmente. Vamos nessa, malucos. Bom, ainda bem que, tipo, a gente tá em um shopping bem aqui próximo de casa. Então eu chego rapidão. Porque a gente é marcado de se encontrar lá... Deve ser só agora? 9h35. A gente é marcado de se encontrar 9h. Talvez eu esteja um pouco atrasado. Nada que uma boa acelerada não faça. Então você é o cara. Tu é o cara que produz pro canal Ine Games? Eu sou o grande produtor dele. Você é o grande produtor dele, a mente por trás, a mente que pensa. Eu e ele somos juntos e o cara que vai destruir você e por nós para. Vai destruir eu? Eu trabalho com você. Que é isso, cara? E aí, Bruninho? Do nada, mano. Não tava me esperando, não. Você chegou aqui do nada. Eles se sentaram. Impressionante que eu vim depois e cheguei quando vocês sentaram. Exato, mano. Cara, é a mente que pensa, né, pai? É a mente do vilão. Tá voltando parceiro ainda. Oi? Tá voltando parceiro ainda. Ele tá mais atrasado que eu. Cara, é o momento de saber agora. Realmente a voz do Kano não é programa, né, mano? Tem a voz grossa. Mas não tem cara, não? Não. Tem cara de ter voz fininha e tal. Olha você, Nê. O que? É a minha voz que é condizente com o meu corpo, mano. Lógico que é. Tem cara de ter a mesma voz do Tereba. Que é isso? A mesma voz do Tereba, mano. Respeito ao homem, ele tá ficando marroma. Tá louco. Tá louco. A voz do Tereba não dá, não. Vamos ver agora a altura do Kano. É manteiga. É um bagulho que eu tenho de dúvida. Será que o Kano é mais alto que eu, mano? Não, é o tamanho. Não, ele é mais alto que eu, sim. Mesmo tamanho. Mesmo tamanho? É, do mesmo tamanho. É o mesmo tamanho? É o mesmo tamanho. Caramba. É. Eu pensei que você era mais alto do que eu, mano, da realta. Não sabia que você era... Não imaginei que você era do mesmo tamanho que eu, não. Não. Caraca, saí ao lado do interior pra vir pra São Paulo, ir numa BGS. Só pra morar com você. Morar comigo, não. Só pra morar com você. Não. Só três quilômetros pra cá, mano. Nós são black. Bom, daqui a pouco vai chegar o nosso amigo, hein? Já viu ele, já? Já, mano. Qual foi a experiência? Mano, ele chegou, ele tava assim, ó. Todo esquisito. Ele não me deu um abraço, ele só falou oi. E foi isso. Foi isso a experiência que eu falei comigo. Por que comigo ele é diferente? Ele chega me abraçando. Não, mano. Ele chegou, me deu um oi e isso. Eu tinha que me abraçar ele, mano. E ele é todo estranho, né? Ele é estranho. Ele deve tá vindo aí já, ele tá chegando. O Crazy é pra frente. O Crazy é pra frente? É, ele é sim. Ah, o Crazy? É, o Crazy é curicundinha, né? Cara, o Crazy é pra frente. Esse carro tem que ser reto. É a primeira vez que você vai com o Multimécnica? Experiências. Ih, experiências, ah. Ah, então já bem que eu pedi os bagulhos certos. Você vai gostar. Mano, já que você tá rolando, vocês matam a galinha. Mata. Você nunca matou a galinha? Você nunca matou a galinha? Nunca me deu o pescoço? Não. Nunca? Não. Nossa, cara. Você sabe que eu tá perdendo. Pronto, consegui entrar aqui no A.P.M.E. Sim, o pessoal me autorizou porque eu acho que eu tô todo dia aqui. E eu sei acendo o portão, então aproveitar que ele foi jantar com os amigos dele. Eu vim aqui com a Ana, que tá gravando, pra gente dar uma trollada, né? Nada pra fazer? Vou incomodar. Aê, chegou o último cabaleiro do Apocalipse. E ele já chega como já? Muito de fome, ó. Nossa senhora, amarraram o homem. Quem abre, manda. Pedindo a mesma bebida que eu peço. Opa. Isso aqui é pra mim? É, ué. Opa. Só vou tirar o picles aqui, tá ligado, né? Ninguém gosta do picles, né? Ninguém gosta de picles, mano. Só que nós comemos. E ele não. Na fome que eu tava, eu tava quase comendo aquele carro inteiro, mano. E o motorista do Uber junto. Não, eu não. Eu faço igualzinho em casa, sabia? Faz. Com os mesmos ingredientes, né? Não. É que o meu é um pouco mais amanteigado. Molhado. Tem muito seco, pô. Aí não dá, né? Não, aí você molha ali, ó. Tem um molho ali pra isso. Poderia gravar, fazer um vizinho ali na sua casa, no molho ali, né? Claro, né? Moleque, eu não piso na casa dele nem se não acho que foi de graça. Ele tá louco. Mano, ele... Ele tá bebendo torto, o canudo ali, ó, Zé. Nossa, tô provando só. Mano, imagina comer um cereal na casa do Drunk. Nossa, é lá. Porque a gente tá ligado aqui que é sugrilhas e nascar o cereal. E você come o que lá, geralmente, Drunk? Como é o seu cereal, Drunk? Eu tirei uma foto da última vez que eu comprei um cereal. Eu vou ver se eu acho aqui. Eu realmente tô indo atrás, tá, mano? É... Bate-bola rápido. Refrigerante. Oxi. Ô, cara, bate-bola rápido. Refrigerante? Marca. Refrigerante. Coca-Cola. Não, 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 não. De acordo com o que você tem, que você toma. São as marcas exóticas. Refrigerante. E tubaína. Você fala o seu, eu falo a minha. E tubaína? E tubaína. Tubaína ou etubaína? E tubaína. Para, você não toma etubaína, não, moleque. Tomo? Não. Qual foi o nome do bagulho lá que você falou que comprou? Ah, era... Showball. Bolacha. Bolacha? Não, atualmente eu tô sendo exigente, tá ligado? Passar bem. Não, eu passo até com o joelho. Traquinas. Ó. Então. Caraca. Porém, depende. Dias de lutas, dia de pagamento, traquinas. E dia, meio do mês, tá ligado, né? Água e sal, creme e crack. Eu tenho uma marca boa, dependendo do seu tomo. Oito bol. Oito bol? Coca lá, barata. Dois reais um litro. Caraca, são as marcas exóticas. É... Miojo. Qual os miojos que você come, geralmente? Todos, que não é da Mônica, mano. Isso eu te garanto. Piraquê, tipo, umas marcas de bolacha no meio do miojo, tá ligado? É sério. Eu não sabia que que isso. Juro, juro. Juro. Nesses últimos vídeos que o Iria tinha feito, ele tinha feito muito vídeo. Falando da minha vida pessoal, que isso deu, eu fiquei muito braba. Falando de visita. Me pedindo em namoro comigo em live. Eu fiquei mega desconfortável. Não tava entendendo nada que tava acontecendo. Então, cara, o computador dele. Tipo, precisa do quê mais? A gente tem que achar alguma coisa pra caçar. Tem Discord, mas eu acho que Discord é mais coisa de gravação dele. WhatsApp, o que que você acha? É que vocês não tão vendo a cara dela. Tem muita coisa aqui. Tem todas as conversas dele. Tem até a mãe dele aqui, ó. Tudo minha vida, tá bem? Ai, meu Deus do céu, mano. Pior que eu tô com a dor de cabeça do cacete, cara. E esse cara aqui do lado, tudo que ele faz é estranho. A dor de cabeça aumenta. A dor de cabeça aumenta. Dá umas três vezes mais dor de cabeça. Olha só, ele respira estranho, velho. Olha lá. Ai, ai, ele tá se mordendo aqui do lado. Ai, ai, ele tá se mordendo. O cara fica com a dor de cabeça, mano. Mano, é que é triste escutar, velho. É triste, só fala merda, mano. Isso aqui ficou bom. Aprovo. Você tá fazendo bastante vídeo de comida, né, mano? É, ué. É isso. É, você podia fazer um vídeo apometendo que eu tô aqui, o Bruno tá aqui, o que a gente tá aqui. Pedindo o Life Food inteiro pra nós, né, mano? Você acabou de comer, cara. Você acabou de comer, irmão. Você acabou de comer, velho. Ah, vai ser. Eu consigo aguentar comer até umas seis da manhã ainda. Aguentar comer até que horas? Às seis da manhã. Seis. Três. Três? Seis é demais. Seis é demais, ah, tá. Três, você é aguentar? Seis horas de banho. Seis horas de banho. Ah, tá. Seis horas saindo do banheiro. Entendi. Caraca, mano. Por que você tá comendo? Tá com três vendidos na barriga, tio? Olha, acabou a costela. Agora eu comprei o dele, mano. Nossa, você já comeu a costela inteira? Nossa. Meu Deus do céu. Prenderam o homem. Eu que nunca comi, não comi assim, mano. Pô, você veio da Cracolândia pra cá? Tava aí o Hariel cantando. É o quê? Tava aí o Hariel cantando. E quando o Dranky chegar lá, a costela vai se sentir menos poderoso. O que você tá esperando aí, meu mano? O quê? Me dá cara, né? Tá esperando os caras embalarem aí? Mas só tem osso aí, irmão. Você vai pedir pro cara embalar osso, mano? Não. Minha batatinha, né, mano? Nem tem batata direita aí já, velho. Tipo assim, vai que eu fico com o problema daqui a pouco, né, mano? Pede pra ele colocar os osso também, velho. Não, você é louca aí, não, né? É que você vai roendo já, pá. Tem um pouco de... Nossa, tem a Cracolinha. Se eu levasse a Cracolinha pra casa, meu irmão, eu penso que é um pênis. Opa, obrigado, viu? Ufa, vai levar o copo? Não, o copo fica aqui, infelizmente, mano. Cara carudo, mano. Gostou R$100, né, mano? Gastou não, gastou R$100, né, mano? Levou até o... Levou tudo que podia levar. Levou até o molho da batata. Por que você está indo? Ué, a gente tem que seguir a saída, né? Então por que você está indo na frente? Eu conheço aqui o local. Então vai, vai lá. Vamos lá. Quando uma prestora como eu frequenta Gucci em lugares chiques... Aqui nem tem Gucci, irmão. Mas tem lugares chiques. O estacionamento fica onde? Então, mano, é você que sabe. É que o meu motorista me deixa na porta, mano. Ah, tá. Entendi, que boa. Deixa eu levar para o estacionamento, então, porque eu sei onde é que é. E eu andando com os vés carregando a sacolinha de tênis, ó. Fulgado. Compre a roupa aí, mano. Eu não vou ver o que tem nessa loja. Nossa. O que você acha, amiga? Da gente fazer, tipo, uma lista de transmissão. Tipo, com todas as minas que tem no WhatsApp dele e falar, tipo, ah, vamos namorar? Cara, eu acho que eu vou fazer isso. Tipo, pegar as mais bonitas ali. Na real, eu acho que eu vou pegar qualquer uma. Fazer uma lista com mais de 10 pessoas. Gente, eu consegui. Só que, tipo assim, tem uns nomes meio estranhos aqui. Tem umas pessoas meio famosas, tem umas pessoas com uns contatos meio diferentes. Da Inara. Letícia é um macaco. Eu queria saber por quê, mas tudo bem. E tem uma tal de Jenny e Nohadi. Os nomes são bem diferentes, né? Mas eu acho elas bem bonitas. Arrumar alguém bonita aqui pro Inê, né? Vamos ver se a gente consegue. Feito. Não tenho mais o que fazer. Agora, não mexe mais com a vida pessoal, Inê. Nesse clima chuvoso, chegamos em... Oxe, peraí. O que tá acontecendo aqui? O que é isso, mano? O meu celular tá arregaçando de mensagem. O que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? Meu Deus. Ela é Magnus. Filha de uma. Mano, eu não acredito que ela fez isso, velho. Como que ela fez isso, mano? Como que ela fez isso, velho? Mano, essa menina tem algum tipo de problema. Só pode, velho. Só pode, adeus, algum tipo de problema. Ela tem problema? Mano. Meu WhatsApp agora, velho. Cheio de pessoas perguntando como assim. E tem gente que vai pensar que eu tô bêbado. Meu Deus do céu. Mano, eu vou muito ligar pra essa menina, velho. Nossa, pra quantas pessoas ela mandou, meu Deus. Tem gente me escondendo até agora. Nossa, eu deveria vazar o número dela, velho. Pá, porque eu deveria vazar o número do seu amigo. Eu deveria vazar o número dela, né? Deveria vazar... Mano, eu deveria muito vazar o número dela. Agora a gatona não tá atendendo, mano. Que merda é essa, velho? Helen, que f*** foi essa que você mandou mensagem pra um monte de pessoa no meu WhatsApp? Primeiro, como você conseguiu? Só isso. Como? Você conseguiu a merda do meu WhatsApp. Segundo, por que caralhos você mandou vamos namorar pra umas 13 pessoas diferentes e tá todo mundo me respondendo agora perguntando se eu tô bêbado ou falando. Ha, ha, ha. Do nada? Que porra é essa, Helen Magnus? Mano. Helen, se você tá vendo esse vídeo até aqui, nesse exato momento, eu não sei se você tá gravando isso aí que você fez ou não, mas saiba, 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 Helen que eu vou pegar o seu celular, seu WhatsApp, eu não sei como que você fez isso, como que você pegou no WhatsApp Web, eu não sei se deixei bobo, porque o WhatsApp do celular não foi, tá ligado? Porque isso aconteceu agora. Eu não sei que merda você fez, eu não sei como você fez essa merda, eu não entendi qual foi a boa, mas de uma coisa eu sei, eu vou de algum jeito, de algum jeito, você tá vendo esse vídeo aqui? De algum jeito, Helen, de algum jeito, eu vou pegar o seu WhatsApp, eu vou clonar, eu não sei, eu vou procurar, eu vou procurar como que faz. Mano, nunca derrubar teu outro WhatsApp, alguma coisa eu vou procurar e vou achar. Eu vou ligar no meu WhatsApp Web quando você estiver moscando com o seu celular, alguma coisa, pode ter certeza, alguma coisa, alguma coisa eu vou fazer, eu vou fazer, e eu tô ligado que você conversa com muita gente, eu vou fazer e vou mandar mensagem pra todas essas pessoas, uma por uma. Eu não vou nem mandar a mesma mensagem, eu não vou nem mandar a mesma mensagem igual tu fez. Mano, ela criou uma lista de transmissão no meu celular, velho. Ela criou uma lista de transmissão no meu celular, mano. Com 13 pessoas! Nossa, ainda bem que as 13 pessoas são amigas minhas, velho. Não são pessoas que vão ver essa mensagem na maldade. Ela mandou com 13 pessoas. 13. Como que eu vou explicar pra 13 pessoas diferentes que eu pedi elas pra namorar? Nossa, Helen, você tá muito ferrada. Muito ferrada. Muito, 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 muito! Muito!